Música Em Janganata Puri, os sacerdotes são chamados de pandas. Os pandas fazem a ligação entre o senhor de Janganata e as pessoas que ficam do lado de fora e não podem ver o senhor de Janganata. Os pandas pegam o alimento, oferecem ao senhor de Janganata e devolvem àquelas pessoas. Essa prática é muito comum nos templos atualmente. Alguns anos atrás, um desses pandas, um desses sacerdotes, fez uma viagem à atual cidade de Rajputan, que atualmente é conhecida somente como Rajas. O pequeno estado de Rajputan, havia um devoto do senhor de Janganata que parou ali na estação das chuvas. Naquela cidade tinha um rei, que tinha uma filha muito bela, chamada Vishnu Priya. E assim como seu nome, ela costumava adorar o senhor Vishnu o tempo todo. Quando ela ficou sabendo que ali na cidade, havia um panda de um templo do senhor Vishnu, Vishnu Priya teve interesse de entrar em contato com esse panda. E certificou que ele fosse bem cuidado e alimentado. O panda, após receber suas acomodações, ele estava confiante que poderia comprar muitas coisas em sua aldeia com algum presente que ela lhe oferecesse. O panda ficou ali na cidade e no dia seguinte, quando ele ia recomeçar a sua viagem de volta, Vishnu Priya se certificou que aquele panda saísse com comida suficiente. Ela também lhe deu 10 moedas de ouro, como forma de respeito. Claro que nosso panda estava mais interessado na princesa do que no senhor de Janganata. E para sua surpresa, tudo que Vishnu Priya tinha, era dirigido somente para Janganata. A princesa escreveu uma carta em oferecimento ao senhor de Janganata, mas o panda ficou furioso. Ele estava esperando que ela desse para ele dinheiro, ao invés de uma carta. Só aquelas 10 moedas para ele não eram suficientes. Mas ele resolveu não falar nada, pois não queria criar uma situação com o rei. Ele pegou aquela carta que a princesa havia escrito e jogou no lixo, atrás de sua casa, assim que ele chegou em sua aldeia. Ele chegou em sua casa, jantou e foi dormir. No meio da noite, ele viu o senhor de Janganata em um sonho. E nesse sonho, o senhor de Janganata expressou seu profundo desagrado, porque um devoto havia enviado um presente para ele. E o panda havia pensado que o presente deveria ser dele e não de Janganata. E ainda jogou a carta fora, na lata de lixo. O senhor de Janganata pediu que ele recuperasse aquela carta e doasse aquele dinheiro. O senhor de Janganata nunca rejeita uma carta de um devoto. O panda acordou totalmente assustado. Ele sabia que milhares de pessoas iam na cidade. E como que o senhor de Janganata queria ler uma mera carta, entre milhares de outras que ele recebe todo dia. Então o panda achou aquela carta e viu que ela havia escrito com letras douradas. E ali estava escrito o seguinte. A morada das joias da deusa Lakshmi é você. Por favor, me diga se eu tenho e o que eu devo fazer para oferecer a você. Você roubou a mente das gopis. Você é o senhor dos iados. E minha mente está completamente ligada a ti. Por favor, me aceite como sua serva. O panda levou a carta até o templo para o senhor de Janganata. E a partir daí começou a ter mais cuidado com as oferendas que as pessoas destinavam à deidade.